Eu sabia que ia ser um grande boom aqui no Brasil, mas não imaginava que ia ser um boom no mundo inteiro. A Katy Perry me achou exatamente por conta dos memes, compartilharam com ela memes meus, começavam a conversar com ela com os meus memes. E foi aí que ela foi pesquisar a minha popularidade no Brasil e se interessou. Em uma declaração esta semana para o jornalista Bruno Astuto, a Katy Perry deixou claro o quanto admira a Grécia. Por outro lado, a Gretchen não sabia tanto assim sobre a Katy Perry, que nasceu quando ela já dominava os programas de auditório no Brasil. Agora morando na França, fico o tempo todo ouvindo mais músicas francesas, mas claro que eu conheço o trabalho dela. Mas Gretchen, o que quer dizer esse negócio de swish swish? Eu também não sei. Mas isso não impediu que ela cantasse o refrão. E mostrasse todo o rebolado ao lado do grupo baiano de dança Fit Dance. Como a gente pode ver nessas imagens exclusivas dos bastidores do clipe. Eu cheguei numa locação, o Fit Dance já estava lá para passar a coreografia para mim. Eu logo fiquei sabendo que eram eles que tinham feito toda a coreografia e fiquei muito feliz, porque eu adoro o Fit Dance, eu já era fã deles. A Gretchen prevê agora outro grande acontecimento caso se encontre pessoalmente com a Katy Perry. Olha, eu não sonho com isso, mas eu acho que um encontro meu e dela ao vivo seria uma coisa incrível, seria um encontro mundialmente comentado, né? Mas é claro, isso seria apenas mais um detalhe na extensa biografia da rainha. Enfim, nada muda na minha vida. Muda para as pessoas que são nossos fãs e que gostam de saber que o ídolo deles está bem. A Gretchen prevê agora outro grande acontecimento caso se encontre pessoalmente com a Katy Perry. Olha, eu não sonho com isso, mas eu acho que um encontro meu e dela ao vivo seria uma coisa incrível, seria um encontro mundialmente comentado, né? Mas é claro, isso seria apenas mais um detalhe na extensa... Eu cheguei na locação, o Fit Dance já estava lá para passar a coreografia para mim. Eu logo fiquei sabendo que eram eles que tinham feito toda a coreografia e fiquei muito feliz, porque eu adoro o Fit Dance, eu já era fã deles. Eu sabia que ia ser um grande boom aqui no Brasil, mas não imaginava que ia ser um boom no mundo inteiro. A Katy Perry me achou exatamente por conta dos memes, compartilharam com ela memes meus, começavam a conversar com ela com os meus memes. E foi aí que ela foi pesquisar a minha popularidade no Brasil e se interessou. Nenhuma declaração é... Mas Gretchen, o que quer dizer esse negócio de swish, swish? Eu também não sei. Mas isso não impediu que ela cantasse o refrão. E mostrasse todo o rebolado ao lado do grupo baiano de dança Fit Dance. Como a gente pode ver nessas imagens exclusivas dos bastidores do clipe. Esta semana, para o jornalista Bruno Astuto, a Katy Perry deixou claro o quanto admira a Gretchen. Por outro lado, a Gretchen não sabia tanto assim sobre a Katy Perry, que nasceu quando ela já dominava os programas de auditório no Brasil. Eu agora morando na França, fico o tempo todo ouvindo mais músicas francesas, mas claro que eu conheço o trabalho dela.